Como é que é, YouTube Alhado? Eu sou o TCE e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para mais um vídeo bem amolcado aqui do meu canal, eu gostaria de vos recomendar um outro canal que eu encontrei aí a vagar pela internet, chamado Care Sandwater. Neste canal vocês podem encontrar experiências das mais malucas que vocês podem imaginar, mas um conselho, não tentei fazer este género de experiências em casa, porque são experiências extremamente perigosas, mas recomendo que vocês vão visitar este canal, vejam aqui algumas imagens para vocês ficarem com alguma ideia. Como vocês puderam ver, experiências completamente maradas. Se vocês gostam deste género de coisas, então força, vão lá dar uma vista de olhos. Eu acho que vocês vão gostar, mas agora vamos passar àquilo que realmente interessa para este vídeo. Quantos de vocês é que viram aquele vídeo em que eu falava que era o dono do mundo, porque tinha o mundo na palma das minhas mãos? É verdade, ainda hoje muitas pessoas não acreditam e veem com a história que ah, tu és um tangas e aquilo era apenas um globo e blá 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 blá. Pois, meus amigos, eu hoje estou aqui para vos provar novamente que, quando eu digo uma coisa, por muito absurda que ela pareça, é sempre verdade. Por isso hoje estou aqui para provar algo que, quando digo a alguém, toda a gente me diz, é mentira, toda a gente me diz, és um tangas, toda a gente me diz, andas a inventar. E o que é que eu digo a essas pessoas para elas me responderem isso? Digo a toda a gente que eu sou o gajo mais rápido do mundo. Eu sou o gajo mais rápido à face deste planeta. E muita gente, obviamente, não acredita, porque é uma afirmação, assim, um bocado sensacionalista. Daí, decidi fazer mais um videozinho destes, para vocês poderem constatar que, quando eu digo estas coisas, são totalmente verdade. E o que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vocês que estão a ver este vídeo, vou-vos pedir uma coisa. Vão à procura de um cronómetro que, possivelmente, vocês possam ter em casa, um relógio, qualquer coisa que dê horas, minutos, segundos, não interessa. Podem ir, eu espero aqui um bocadinho. Ok, se já tiverem o vosso cronómetro na mão, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma loja de eletrodomésticos a cerca de 100 metros aqui de minha casa. E o objetivo é eu ir o mais rapidamente possível a essa loja buscar um candeeiro, para vos mostrar aqui, e vocês vão cronometrar isso. Quando eu começar a contar até 3, chegando ao 3, vocês começam a contar. Combinado? Ok, então vamos a isso. Toda a gente com o dedo no gatilho, dedo no gatilho, toda a gente tem os cronómetros na mão. Ok, estão preparados? Então vamos a isso. Vou começar a contagem. Em 3, 2, 1, comecem a cronometrar. Ok, podem desligar os cronómetros. E como o prometido é devido, cá estou eu, novamente, vindo da tal loja que fica aos 100 metros de minha casa. E cá está ele, o candeeiro que eu prometi que ia buscar. Como vocês podem ver, ele está aqui, já está desembolhadinho e tudo. Como vocês podem ver, é completamente palpável. Isto não é falso, não é nenhum efeito especial, não é nada disso. Fui o mais rápido possível e pronto. Como vocês podem ver, aqui um candeeiro todo à manada. Não, está aqui qualquer coisa que está mal. Andam aqui pessoas a dizer que eu não saí daqui. Mas, companheiros, o candeeiro está cá. Desembolhado e tudo. Então, não saí daqui, de certeza. Então, o que é que eu disse que ia fazer? Que ia ali à loja, que ficassem em metros de minha casa, buscar um candeeiro. O que é certo é que ele está cá. Pois é, rapaziada, como podem ver, eu não minto quando digo as coisas. E o que é certo é que eu acabei aqui, mais uma vez, de provar que quando eu digo estas coisas, é verdade. E vocês sabem porquê. Eu realmente fui buscar o candeeiro à loja. Mas foi tão rápido que vocês nem deram por isso. Vocês nem viram a sair daqui e a chegar. Foi uma coisa tão rápida que passou assim. O que é certo é que o candeeiro está cá. E existem aqui pessoas a dizer que eu não saí daqui. Companheiros, mais uma vez, aqui está ele. Como prometido, é devido buscar o candeeiro ali à loja. Está provado. Vocês dizem que eu não saí daqui, mas a verdade é tão só e simplesmente esta. Foi tão rápido que vocês nem viram. Acreditem ou não, fica ao vosso critério. O que é certo é que aquilo que eu disse que ia fazer está feito. E o candeeiro está aqui. E pronto. Se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, deixem o vosso gosto malandro lá em baixo. E, mais uma vez, eu sou o maior. I am the best. I am the fastest man alive. Mas porquê é que eu estou a falar inglês? Não sei. Vá-se lá entender porquê de vez em quando dá-me estas pâncreas. Mas isso também não interessa para nada. O que é certo é que ele está cá. Vocês não repararam. Mas, como eu já disse, foi tão rápido que vocês não viram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários lá em baixo. Deixem-se aqui a desprezo de vocês até o próximo vídeo. E arriveder-se.